Muito boa tarde, mais uma sexta-feira, mais um programa às nossas coletividades. Hoje estamos então com o Núcleo de Camunistas de Terras de La Salette. Vão proporcionar, organizar o quinto passeio TT no dia 5 de novembro. Este será então o regresso do evento pós-pandemia, certo? Não sei se o ano passado já o fizeram ou não. Não, não o fizeram. Então, é o regresso de mais uma atividade do Núcleo de Camunistas. Temos connosco hoje o Vítor Soares, o Presidente do Núcleo, o Tiago Choupeiro, que será o responsável pela parte das motas, certo? Neste passeio. E o Marco Almeida, que será o responsável pelos jibes. Muito boa tarde aos três e obrigado por estarem aqui. Começava pelo Vítor, o Presidente. Vítor, este é o regresso do quinto passeio TT. Sabemos que o Núcleo divide-se em várias vertentes. Temos outros subgrupos dentro do Núcleo. Eu pergunto-lhe como é que é regressar com este evento e se estão preparados para voltar à adrenalina que este evento vos traz. Ora, muito boa tarde e obrigado pela oportunidade que nos dão. Sim, senhora, pois é, nós temos a Andrana Lina, como costumo dizer, gostamos muito deste tipo de atividade, temos fortes para isso. Em todas as frentes, em todos os eventos que a gente faça, temos, pronto, temos agarrado isto com unhas e dentes. O caso do TT, temos um grupo realmente que é os colegas do TT, onde temos lá dentro determinadas pessoas que estão a organizar este tipo de evento, porque dar ao TT as pessoas do TT, pronto, nós somos motoristas de camiões, temos mais ou menos uma noção das coisas. Eles têm nome, são divididos, nós sabemos que temos, por exemplo, os Allriders que são dentro do Núcleo de Câmbio Unido. Sim, claro. O pessoal do TT também tem um nome. Também tem um nome, sim, é um grupo específico só para, pronto, em que estes grupos são autónomos, cada um deles, eles fazem as coisas por iniciativa deles e nós estamos aqui para apoiar, estamos aqui para apoiar toda a logística do evento. No último que fizemos, fizemos com o IGTT, muito bem, desta vez, pronto, fomos apalpando as coisas e fomos fazer por nós, claro que continuamos e contamos com o IGTT, porque é uma associação também por condicionada aqui para os TTs. Claro que sim. Tiago e Marco, vocês são então, se calhar, os principais responsáveis para esta organização, diria eu, não? Estou dizendo que me mentir. Sim, é verdade. É verdade. Como se sabe, pelo Tiago que está aqui mais perto de mim, Tiago, responsável pelas motas, de que forma é que estão a organizar o percurso, de que forma é que estão a processar as inscrições, tudo isso, e como é que estão à espera dessa adesão da parte das pessoas depois do regresso, depois desta paragem de dois anos? Muito boa tarde. Até agora está tudo a correr dentro da normalidade, temos tido uma pequena adesão, esperamos que em breve haja mais adesões, o percurso está a ser feito de forma... está tudo já dentro do organizado, já temos tudo estipulado, em breve será feita a marcação do percurso, já temos uns pequenos obstáculos para a malta se divertir, por isso penso que o percurso vai correr tudo bem, esperamos é que o tempo ajude também. O tempo, para vocês, o bom é sem aquela chuva, não é? Que chove é que não chove. Uma chuva, sim. Talvez como fosse o dia de hoje em que está assim meio a chover e que está meio sol, meio chuva, não é? Marco, o percurso do jeep será o mesmo das motas, o que é que vai ter de frente, quais serão os obstáculos para os jeepes, como é que será a pista também depois no final da corrida, no passeio aliás? Ora, muito a tarde. O percurso das motas é sempre maior do que o dos jeepes, o jeepes vai ser ligeiramente mais pequeno. Eu considero o percurso um trajeto curto, mas lento, ou seja, vai ser demorado, vai ser um circuito trabalhoso. Acho que isso vai dar algum prazer e algum gosto a quem participar. em relação à pista, na minha opinião, finalmente conseguimos fazer uma coisa diferente, acho que vai ser inovador, uma pista mais natural, algo que as pessoas não estão tão habituadas e penso que vai ter tudo para dar algum espetáculo, quer a nível de percurso, quer a nível de pista. Agora falta-nos ter a aderência e o tempo, não é? Perfeito seria ser molhado sem chuva, em relação à aderência. Eu estou convencido que nas próximas semanas vamos ter uma boa aderência. Muito bem. São vocês que fazem o próprio percurso, certo? Sim, são. Para onde é que vai passar? Onde é que vai andar esse percurso? Para onde é que vai passar? Quais são as freguesias? Será aqui tudo zona Conselhia, principalmente vamos também a Baldecambra, passamos pela freguesia de Carregosa, aqui em Oliveira das Meias, Trabanca, Pinheira da Bemposta, Bacinhata da Seixa, o Soela também. É zona Conselhia toda. Vamos às extremidades do Conselho e passamos a Baldecambra, mas é tudo aqui na região perto. No final, vocês vão ter também alguma diversão, certo? Perguntaria-vos de que forma estão a organizar nessa parte também. Não sei qual é que você está responsável. Será mais na parte do Marco. É. Como é que será? Isto, não sei se será bem a minha parte, mas para o que tenho conhecimento também posso falar. Acho que vai tudo de encontro às condições que nós vamos criar na pista. Além do espetáculo dos jeeps em si, vai haver, se calhar, algumas surpresas, algumas coisas diferentes. Podemos ter uma atividade como a lavagem dos jeeps que se calhar vai um bocadinho de encontro àquilo que o Núcleo já fez com outras atividades, como os camiões, e acho que isso também é uma forma de incentivar e cativar o pessoal a participar e a inscrever-se, porque eu acho que tem tudo para ser um dia divertido. As malta estão a ficar para trás, não é diversão? Também há na mesma pista e vai partilhada a mesma diversão, basicamente. Vai ter algum momento em comes e bebes ou nem por isso? Sim. Nós, a meio de percurso, mais ou menos vamos ter o mata-bicho, que é o normal que se faz tudo em termos de TTs, e depois vamos ter o almoço intra-banca, na associação à Turma da Bola. É a Turma da Bola que vai fazer o mata-bicho e vai fazer o almoço. Portanto, já agora muito obrigado à Turma da Bola e ao Sr. Santiago Martins, que realmente disponibilizou toda esta... juntou-se a nós para fazer isto tudo. Pronto. Posso lhe dizer que ninguém vai lá sair com fome ou com sede. Alamo da Iago e muito samba. O valor da inscrição é 30€, não é? Não sei se vocês vão diferenciar, vão ter até limite de tempo até essas inscrições acontecerem e depois se não têm a possibilidade de abrir uma segunda vaga, mas o valor ser diferente. Ser diferente, claro. Nós até o dia 1 estamos a cobrar os 30€ e a partir do dia 1 os 35. 35. Esperamos bem que as coisas... Ah, outra coisa que é muito importante, parte do... Era isso que eu ia referir. Portanto, ao participarem também, também estão a ajudar os bombeiros voluntários das organizações. Claro que sim, claro que sim. Portanto, os bombeiros, todo o bolo, todo o lucro do evento, desde os patrocinadores, tudo que... O bolo, o lucro municipal, 10% é para os bombeiros. Portanto, pedimos claramente... Pronto, ao estar a participar também neste evento, neste passeio, está a contribuir para uma causa maior. Muito bem. Relativamente aos patrocinadores, vemos que temos aqui bastantes patrocinadores e o Victor tinha dito que queria também dar uma palavra, dar agradecimento a eles. Sim. E quem é que ajudou, como é que, de forma que ajudaram. Sim, sim. Portanto, nós temos um molequezinho de patrocinadores, não são muitos, mas são alguns. Não quero estar aqui a desfazer os outros que não estão desta vez, mas onde estar. Quero aqui destacar realmente o nosso patrocinador oficial, que é a Pisco Motora, que é um standard de carros, de automóveis, da linha automóveis, na zona de Algaria Velha, Pisco Motora. Depois temos aqui, realmente, 20 empresas, pronto, que posso mencionar, mas acho que não é bastante plebo. Mas, claro, elas estão aqui e nas nossas páginas, nestas coisas todas, está lá e pode ser visto e apresentado. O que eu queria realmente era fazer o apelo de que realmente haja participação, porque houve a participação, estão a ajudar os romeiros, estão a ajudar uma associação que, neste momento, como toda a gente sabe, as associações, todas elas lidam com um bocado de dificuldade. Por quê? Porque é assim, porque as pandemias e estas coisas todas vieram a afetar tudo isto e nós, todos nós, claro. E eu falo aqui em nome do NCTL, do Nº Ministério do Arceleto, como posso falar, noutra associação qualquer. E estes tipos de eventos deviam ser participados ao máximo para ajudar que, realmente, que o associativismo não caia e que não morra, que continue sempre. É isso que é o apelo que eu faço. Claro. Da vossa parte, tanto do Tiago como do Marco, vocês têm interesse, como é óbvio, que as pessoas se inscrevam para participar. Mas, depois, no final, na parte da pista, também é interessante que venham as pessoas ver e conviver, certo? É importante que o público também adira para vir ver, vem-se divertir, dá para comer, dá para beber, por isso a gente está lá disposto a receber toda a gente. E onde é que será a pista? Em Figueiredo. Em Figueiredo? Sim. Ok. É a concentração, é que é no núcleo? É a concentração, é no núcleo de Gama e Serras ao Salete, vai fazer o seu dito passeio ao almoço, depois, entretanto, claro que as motores irão chegar a prêmios gó-chipos, mas isso é normal. Vão para a pista territorial onde, realmente, está lá o público à espera da diversão. Da diversão. Ao final do dia, claro que a diversão é outra. E aí, pronto, a gente já estamos habituados e gostamos de fazer isso, porque, além de realmente darmos um espetáculo, pronto, já conhecemos as pessoas que vão fazer o tipo de espetáculo e vai ser bom, vai ser um bocadinho de frio. Mas as meninas disseram cacacinho e água, portanto não há. Mar, quantos gípes é que está mais ou menos à espera? Bem, eu gostava de poder dizer, gostaria de limitar a 50. Limitar? Limitar a 50. Até porque está à espera de mais? Pode haver surpresas, já há muita concorrência, há muito passeio nesta altura, mas eu estou convencido que nós aqui também temos muita gente que gosta disto, que participa, que têm jipe, que se calhar vão participar. É relativamente perto. Também para ajudar a associação, e é um passeio que vai ser quase a nível concelhio, acho que é de todo importante as pessoas, pelo menos aquelas que são mais de perto e dos conselhos vizinhos, que participem. E seria muito bom andar, sei lá, a 40, 50 gípes, acho que sim, acho que era bom. E motas, quantas é que está à espera, Tiago? Ao certo não lhe sei precisar, mas seria bom cedermos expectativas em superar 50, 60 motas, seria bom. Também depois depende muito do tempo que seja na altura, que se estiver a chover é claro que a malta das motas já se resguarda um bocado mais. Os jipes têm tesadis, estão mais protegidos, as motas já não têm essa facilidade. Mas penso que nas condições que estemos e isso, o pessoal deve aderir bastante. Portanto, ao todo o IMED é um 100 participantes, não é? Sim. Por aí. Vocês vão participar também? Sim. Bão de moto também? Sim, bão de moto. E o Marco Jeep? Trabalhar, trabalhar. A trabalhar, basicamente. A trabalhar para o evento, digamos. Ah, mas vão andar, não é? Sim. Só que temos que estar a controlar. A controlar, a coordenar, etc. Muito bem. Eu, da minha parte, não sei se querem divulgar mais alguma coisa, falar de algo mais, de algum aspecto relevante que acham que seja importante, se não pedir-lhes para fazerem um apelo, então, a mesmo a quem queira participar e às pessoas que queiram depois ver mais ou menos a que horas é que vão estar a partir na pista de obstáculos em Figueiredo e de que forma é que vai decorrer também. Sim. Nós, a partir de lá para as três horas, a ideia é, às três horas, estar em três, três e meia, estar o pessoal todo na pista de obstáculos, para ali, usufruir, comer uns chumuzinhos e comer uma sandra de pernil e depois lá para as seis horas, sim, mais ou menos essa hora, vamos tirar lá abaixo de um jipe, aonde pronto, aonde será mais ou menos, já ia descansar, já ia aguentar os molhos e esperámos que corra tudo bem e que esteja tudo bem, pronto. Fazemos tudo por tudo para que realmente as coisas funcionem. Já agora queria agradecer aqui a esta equipa, ao Marco, ao Tiago, ao Vítor, ao Albino, que foi um impulsionador, o Albino Correia foi um impulsionador também disto. Não está aqui porque ele não gosta muito de falar. O José Manuel, pronto, temos aqui, temos aqui, não somos só três, portanto, penso que o grupo tem oito pessoas, não é, sete ou oito. Sim, mais a parte das notas também. Temos o Eduardo, não é, o Alberto. Sim, o Alberto. O Alberto. Temos também, temos também, se não estão a ajudar duas meninas que são, uma namorada e outra esposa de um dos concorrentes das notas. Eu acho que temos aí uma coisinha toda muito, muito engraçada para podermos, todos nós, usufruir deste bocadinho. Quero dizer, quero-vos dizer que não vão ter fome, portanto, vão ter, vão ser serviços. Sim, sim. Vão ser serviços em baixas regiões e temos, se estiver a chegar, temos muita água e a rejeição consumida, que é por causa de manter as pessoas refrescadas. Muito bem. Tiago e Marco, quer dar uma última palavra também, convidar as pessoas a passarem? A minha parte, acho que não. Acho que o senhor e o presidente já disse tudo. Sim, é sempre importante tentar chamar as pessoas, não é? Eu acho que já foi dito alguma das características que vamos ter, algumas coisas novas, nomeadamente a pista, a situação da lavagem do jipe, a nível do percurso, acho que vai ser interessante também. E acho que isso é um motivo que pode cativar as pessoas e se nós hoje tivermos, se nós este ano tivermos, por exemplo, 40 jips, era bom para o ano conseguíssemos ter mais, era sinal de que este ano correu bem. E estamos a fazer tudo para que assim seja, para que corra bem, para que as pessoas gostem. Portanto, eu acho que se aparecerem, se inscreverem, não se vão arrepender, acho que tem tudo para correr para melhor. Onde é que podem se inscrever? Acho que falhou essa parte. Estava me esquecendo também. É através do nosso site. Nosso site? Sim, nós temos um site que realmente as pessoas podem fazer lá as inscrições, fazem o pagamento, convenho que mostrem o comprobativo de pagamento que é para depois a gente saber que só é válido essa inscrição com o pagamento feito. Pronto. Pode ir ao núcleo também, não pode? Sim, pode ir ao núcleo. Normalmente ao sábado estamos lá, as pessoas poderiam estar lá e pronto, e a gente faz lá tudo. Muito bem. No dia estamos lá também com a nossa logística montada para quem quiser se inscrever na hora de escrever, mas gostaríamos que fosse uma inscrição prévia para quê? Para nós também podermos organizar a nível logístico. Claro, claro. Porque é preciso comprar o porco, o porco sempre se perdia a casa. Claro. E isso era importante, isso era importante que acontecesse. Muito bem. Obrigado aos três. Muito obrigado. E vamos então montar esta grande festa, este quinto passeio TT. Portanto, fica assim então o apelo feito por parte de Vítor Soares, o Presidente do Núcleo Caminista de Saralá Salete. Obrigado. O Tiago Chopeiro, que está responsável pela parte das motas, do passeio das motas. E o Marco Almeida, responsável pela parte do passeio dos jeeps. Eles então apelam que toda a gente venha participar. São 30€ a inscrição. Lembrando que 10% do total do valor engariado durante o evento reverte a favor dos bombeiros voluntários da Liberdade este mês. de animação não vai faltar, comida e de vida também. O Vítor fartou-se relembrar que existirá bastante. E para quem não for participante no passeio poderá então acompanhar a partir das três horas, não é? Claro. Na pista de obstáculos esta diversão, esta adrenalina de jeeps e motas. E depois no final B também a lavagem do jeep e das motas. Claro. Com algumas bailarinas. Quem se inscrever, Tiago? Eu só queria salientar uma situação. Quero agradecer ao homem do terreno, que é o Zeca, o taxista de Trabanca, que nos facultou todo o terreno e temos aí algum projeto para futuro. Muito bem. Fica assim. Muito obrigado. Fica o agradecimento dado também. Já sabe que se quiser, se tiver interesse em se inscrever, pode se inscrever no e-mail do site do Núcleo, que é o www.nctl.pt e pode dirigir-se também à sede do Núcleo. Obrigado. Foi mais um programa nas coletividades. Foi um prazer também tê-lo desse lado e até uma próxima sexta-feira. Obrigado.